Bom dia, bom dia a todos que estão conectados aqui na TV Lagoa Digital. Gostaria de informar que nós estamos aqui no bairro Caraíbas. O bairro Caraíbas é aqui na rua que tem acesso aqui ao povoado Baixão. O que acontece? Essa rua, ela tem nove postes, nove postes de energia e apenas um poste tem lâmpada. Então a gente fica na total escuridão, à noite, sem iluminação pública. Porque nós sabemos que é um direito do consumidor, é um direito de cada cidadão porque nós pagamos a taxa de iluminação pública, vem descontada em nossa conta de energia. Então eu gostaria que a prefeitura que é responsável por essa parte de iluminação pública nas ruas públicas, nas praças aqui na cidade, que tomasse providências, entendeu? Porque nós temos aqui a rua, são nove famílias e num total de mais de 20, quase 30 pessoas entre crianças, adolescentes, jovens e pessoas idosas. Nós temos também um grande problema na nossa rua, que é o problema da poeira, né? A poeira, em maio de 2018, eu solicitei através do baixo assinado, entreguei diretamente lá no gabinete da prefeitura, lá no gabinete do prefeito, através da sua secretária, o baixo assinado com a assinatura de várias pessoas lá da rua para a gente colocar um quebra-mola em nossa rua, porque a poeira é grande demais. Quando é gripado todo o tempo, entendeu? Quando gripa, é a maior luta para a gripe passar, porque o problema é muito sério, a poeira é muito grande no verão. Então eu gostaria que as autoridades tomassem providência também nesse sentido. É o problema do quebra-mola e a iluminação pública, que nós estamos realmente ali abandonados ali na rua, das caraívos ali à rua que tem acesso ao povoado Baixão. A gente agradece aí a compreensão da administração pública aqui do nosso município de Lago do Mato.